Noite escura na floresta, eu não consigo dormir, preciso de um povo, no colo de uma mãe, mas ela está na guerra, matando as fiores e as mulheres. Onde está todo aquele amor, todo aquele amor que ela me ensinou? Mamãe, catanãe, mamãe, demoníaco, não me ponha pra dormir, não me cante essa canção, suas mãos estão sujas, do sangue do neném, do sangue do neném. Pielaändern Piela E aí